A galinha com os pintinhos, os pintinhos de capoeirão, guinés, capote, cocás, mais uns pintinhos de capoeirão, os outros guinés ali, eles estão voando para passar para o outro lado. Ele ia comer, agora eles fazem isso, passam para o outro lado. Lá já está branco, lá do 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 outro lado. Vamos lá. 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 Vamos lá.